A Associação de Biojoias, Pesca e Agricultura em Ituberá, ABPAGE, foi fundada em setembro de 1987, no município de Ituberá, Baixo Sul, território baiano composto por matas, praias, rios, cachoeiras, manguezais e outras belezas naturais. Com atuação em cinco comunidades quilombolas, a ABPAGE gera emprego e renda para mais de 700 famílias agricultoras que trabalham com guaraná, cravo, cupuaçu, frango defumado, piscicultura, borracha e o extrativismo da piaçava. Conhecida como marfim vegetal, a piaçava é a matéria-prima de destaque na ABPAGE. A Bahia é responsável por 90% da produção nacional da piaçava, que nas mãos de mulheres negras quilombolas se transformam em peças sofisticadas e valiosas. São bolsas, chaveiros, brincos, colares, cestas, mandalas, porta-pães, bandejas, luminárias e tantos outros produtos confeccionados utilizando a piaçava, uma planta fibrosa com o nome de origem tupi. A beleza das peças da ABPAGE encanta brasileiros, estrangeiros e todas as pessoas que gostam de estilo e exclusividade. Os produtos feitos pela associação, além de serem reconhecidos nacionalmente, já foram exportados para Portugal, Estados Unidos e, em breve, chegará ao Egito. A ABPAGE, que conta com o apoio do Governo do Estado via projeto Bahia Produtiva, é uma instituição inovadora e referência no meio rural baiano por conseguir alinhar uma produção sustentável em consonância com a preservação ambiental. Associação, ela é formada por cinco lugares quilombolas, tendo a sua maioria como membro mulheres, e ela busca preservar justamente essa cultura das matrizes africanas. E, como aqui no município também, era uma antiga aldeia indígenas, e tuberá quer dizer cachoeira reluzente, e aí a gente tem uma junção dessas duas culturas. E a associação, ela vem trabalhando com a questão do artesanato, justamente fazendo com que essa história não se perca. A questão da produção do artesanato vindo das mulheres quilombolas, quanto também aqueles traços culturais que os indígenas deixaram para nós. A associação é uma mãe que acolhe pessoas da terra, criando as suas raízes, fortalecendo elas para que elas possam ser alguém visada no futuro. Eu me sinto como um farol, e trabalhando, fazendo o que eu gosto, o brilho, ele vai acontecer. E outras pessoas vão vir até mim, e assim eu vou poder conquistar outras pessoas para vir também para a associação e viver o que eu estou vivendo. As famílias rurais associadas à Abepage marcam seu nome na história do desenvolvimento rural da Bahia e do Brasil, ofertando produtos singulares e jamais encontrados em qualquer parte do mundo. Seja com a tala ou o coco da piaçava, cada peça produzida pela Abepage é especial, única e sofisticada, pois traz em sua essência a história do povo negro quilombola, traduzida em peças de rara beleza.